Música Seguimos para a quinta rodada da segunda taça do campeonato paranaense. Estamos invictos com sete vitórias e quatro empates. A boa campanha agrada, mas o objetivo mesmo é levantar a taça. O jogo é parcelar a nossa classificação em primeiro, classificação em geral e manter a nossa campanha que a gente está fazendo. Então vamos para lá, para a indústria desses três pontos. Bem preparado, acho que todos estão treinando bem, todos estão fazendo aquilo que o Thiago vem pedindo. E quem entrar, quem for jogar, está em boas condições para fazer um grande jogo. E a gente vem fazendo um bom trabalho, mérito do Thiago também. E o grupo está todo de parabéns, todo mundo está feliz. Música Com certeza, a gente tem feito uma grande campanha durante o campeonato todo. Conseguimos essa visibilidade e com certeza o principal objetivo ainda é o título. A gente vai para Toledo para fazer mais um grande jogo, manter essa visibilidade. Conseguir mais uma vitória para conseguir a liderança em geral. Música O próximo duelo é fora de casa contra o Toledo nesta quarta-feira às 9h45 da noite. E a nossa equipe já está lá. Música 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 Música